E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de Warhabits, né? Então vamos mostrar as atualizações da conta. Eu vou pegar aqui essa arma aqui, né? Que é pro... Fastener! O que mais? Eu tô upando aqui o Demeter, então ele vai pro level 8 já já. E não mudou muita coisa, né? Deixa eu abrir aqui os baúzinhos, que eu ganho de promoção. Me dá um robô, cara. Me deixa eu pegar um outro off. Eu acho que eu consegui um off, cara. Eu falei em off e ele me deu off. Aê, cara! Peguei mais um off. Yeah, yeah! Eu tenho aqui um off. Eu achei um robô legal pra ter dois. Então eu vou colocar mais um off aqui na lista. Cara, esse Griffin é muito fraco. Eu vou botar o off on level 1. Cadê o off? Off on level 1. Vou botar mais um off, mas esse eu não vou dar uma focada. Vou dar uma focada assim bem depois. Tá? Que beleza, cara! Eu vou aproveitar pra abrir mais um baúzinho aqui, né? De 150%. Então vamos ver o que ele vai me dar. Me dá! Me dá uma arma, cara! É bom! Devastador! Interessante! e o cara se eu abrir mais um acho que já consigo pegar e se eu abrir mais um acho que eu consigo pegar o presente especial então eu vou fazer umas algumas batalhas aqui para pegar esses 999 pontinhos eu tô com 991 da só pega mais nove pontos pra e para e abri mais um paulo e aí e fica servindo de tudo a o deus o bosta não é pra ficar na frente cara o gente deixa pegar deixa pegar não deixa pegar não deixa pegar não deixa pegar bosta o bosta a cara o cara não mostra o bolo a cara veio uma rajadada de inimigo não consigo segurar bosta tá zoado tá zoado perdemos os caras puxaram a gente tomou um rush já era ó já era perdendo a gente tomou um rush tá cagado a gente tomou um rush tomou um rush os caras continuam entrando cara já era os caras não seguraram aqui já tem titã no meio o ganho alguém um cara Aqui, boa. Eu vou ter... ...te me escutar. A gente tomou rush. Ah, bosta. Ah, que bosta, cara. Maldito. Poxa, gente. Deixa eu pegar aquele... ...palhaço. Ah, maldito. Nós não estou matando nenhum. Agora! Vamos, vamos, vamos! Nossa, tira muito pouco, cara! É sem rir! É tanque, né, cara? É meu! Ah, cara, maldito! Usou healing! Deixa eu travar. Titã! Os caras usam healing pra cacudos. Nossa, eu odeio esse jogo quando ele fica mudando de alvo automaticamente. Apenas estamos ganhando, né? Dá pra ver, cara. Nossa, matei! Finalmente! O cara nem deve ter visto o que que matou. Nossa! Deixa eu travar. Vou pegar aquele titã. O voador. Ah, não, cara! Ele tava no meu campo. Aparece aí, aparece. Ah, bosta! Nossa, era meu! Boa, querido! Boa, querido! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Nossa! Que burro! Ganhamos! Ganhamos! Nasceu, morreu! Ganhamos, ganhamos! Ganhamos! Aí sim, né? Ganhamos, 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 gan Esse mapa é bom pra ficar com coisas. Ah, maldito! Ah! Mostra a sua cara... Tá paralisado! Kill! Mostra a sua cara... Ah, maldito! Ah, maldito! Nossa! Tirou uns... metade! Ah, deixa... A bosta... Deixa eu travar... É meu! É meu, é meu, é meu! Isso! É meu, é meu, é meu, é meu, é meu! Isso! É meu, é meu, é meu! Isso! Deixa eu travar... É meu, é meu, é meu. É meu, é meu. É meu. Ele vai ficar invisível. Aí quando ele voltar é... 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 Está muerto! Está muerto! Ah, esqueci de ativar o... Que abre escudo! Vai abrir... Habilidade... Aulu! Ah! Suicido! Que burro! Ganhamos! Nossa! Amo, que habilidade! Olha o tartaruga voadora! Nossa, não tirou nada! Nossa, odeio o fruto! A usabilidade, caraca! Nossa, odeio essa liga! Me proteja! Apertaruga voadora! Caraca, mano! Não tirou quase nada! Me proteja! Ganhamos! Pelo menos uns 3 tokens, né? Ah, mano! Só dois! Eu quero abrir esse bauzinho! Eu vou abrir esse bauzinho! Vou pôr lá pro... Pra montanha lá! Fica lá no elevado! Está soltando os meus tiros! Nossa! Será! Oh, estou vulnerável! Não posso atirar! Ah, gente! É pra pegar o farol, cara! Nossa, cara! Eu tirei 80% do sangue dele! Ah, gente! Pega o farol, cara! Pega o farol, gente! Cacildes! Tem que descer pra pegar o farol! Tem que perder! Mano, eu peguei um time bosta! Ah, não acredito que a gente já está morrendo! Meu! Não é pra ficar avançando na base inimiga! Não sou nem tanque! Eu sou sniper, cara! Caraca, mano! Ah! Não consigo subir! Ah! Estou preso aqui! Ah! Pegar bosta de farol! Porque ninguém pega essa bosta! Não tem que pegar essa bosta! Pegar bosta de farol! Porque ninguém pega essa bosta! Eita! Ah! Não consigoemitism! Tá bom! Ah! Isso! Oh, bosta! Não consigo perder para já. Ah, não consigo perder! Ah, bosta. Ah, vai tomar tiro espacial. Ah, não, gente. Não deixa os caras pegar farol. Ah, eu arrisquei. Que burro. O cara nem sabe que eu tô aqui. Que burro. Vai morrer. Recarrega, recarrega pra matar. É meu, é meu, é meu. Ah, não. Isso. Deixa eu ajudar ele. Espera, passou o efeito. Agora eu tô com o meu tiro mortal. Vai, agora. Isso. Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho, mano. Ah, bosta. Ah, gente. Caralho, mano. Ah, bosta. Me proteja. Me proteja. Isso. Ah, vão perder. Eu não acredito. Eu não acredito. Bota, bota quanto? Mais uma batalha. Eu não sei o que eu abri o baú. Última batalha. Opa. Tô calando um movimento. Sai, você me atrapalha. Cara de alto, todo mundo. É sério que eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Nossa, velho. Ah, não acredito. Eu peguei um time, bosta, de novo, cara. Os caras não pegam farol. Ah, não acredito. Viu? Viu, cara? Não acredito. Não acredito. Eu não acredito. Olha isso aqui pra todo mundo aqui, ó. Ó, ó, ó. A gente vai perder de novo. Deixa eu pegar esse maldito. Esse maldito dá pra matar. Dá pra matar, dá pra matar. Ah, acabou o muniça, cara. Não deixa o cara a recarregabilidade, cara. Ah, que pó. Bó, 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 bó. Quero pegar esse óculos, cara. Espero ele voar. Espero passar esse efeito. Ele vai tomar tanto tiro, cara. Me dá um kill. Isso! Finalmente! Eu disse que era o jogo perdido. Esse escudo do mar, os pequepetes, hein? Ah, morri, bosta! Ah, bó, 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 bó. Ah, veio dois, cara. Eu não tenho tanque aqui. Já tá cagado de novo. Mano! Ah, titã, cara. Perdemos. Não vou nem entrar. Me dá uma kill. Me dá uma kill. Me dá uma kill. Me dá uma kill. Ah, maldito. Usou eu. Killing. Não, bosta. Deixa eu matar esse maldito. Caralho. É titanoubo. A lula. Uh, deixa eu esconder. Ah, bosta. Ah, bosta. Ah, ah, ah. Ah, bosta. Titan Slayer. Deixa eu pegar mais um farol Eu vou desculpar a vida deles Caralho Quer ver o que você quer Eu morri Já era, não dá mais Não dá, já era, tá cagado Se eu conseguir, só um token Ah, gente, a gente perdeu Desista Já tá cagado parem de entrar já está chitete cagado me dá dois pontos vai a mano só um o último eu só preciso de uma kill que eu vou de o que o principal pelo menos uma que eu consigo né pô eu vou chegar antes de você nossa tomei aqui mas eu tenho um anti control essa bosta me custou 10 mil eu acho é agora o segundo ele é muito seguro a bosta deixa eu descarregar aqui ae 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 vai tomar tanto tiro que vai morrer isso ae já conseguiu o que eu quero uma que eu já consigo aqui o token necessário ae 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 eu vou dar lins o espeto ae 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 Fritou meu circuito. Nossa, de repente veio um monte aqui, cara. Vai tomar meus spats. Spats. Isso! Cara, esse Lynx é bom, cara. Maldito tiro espacial. Por que ele tá me atacando? Ah, bosta! Deixa eu... Deixa eu matar esse maldito. Pássaros! Nessa! Ah, bosta! Me deixa eu sair! Vai tomar tiro espacial. Vamos ver quem é que morre. Nossa, cara! Matei o Titã, cara! Oh, esse Lynx tá poderoso, mano! Nessa, mano! Cadê, 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 cadê o inimigo? Isso! Ah, bosta! Isso, isso! Ah! Ah, se proteja! Ah! Não! Ganhamos! Ganhamos! Nasceu, morreu! Nasceu, morreu! Ganhamos! 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 Acho que eu consegui uns quatro tokens. Ah, só dois! Mas beleza. O que importa é que eu posso abrir mais um baúzinho. Arma! Ah não, cocô Ah, só tenho que abrir mais um pra conseguir o baú Mas eu acho que dá, sabe por quê? Semana que vem Eu vou ter o negócio Semana que vem A gente vai ter de novo o Extermination Entendeu? Aí eu vou ter novamente pontuação Pra abrir os baúzinhos Entendeu? Então talvez eu consiga abrir esse baú Que vai me dar um Titã Assim espero, né? Ou um robô novo Cara, aí vai ser muito legal Acho que tá mais pra dar um robô do que me dar Titã Acho que foi através disso que eu consegui o Sirius Mas eu acho o Sirius um Titã bosta Eu queria a Tartaruga Voadora A Ider mais ou menos Indra também é legal Eu quero o Indra E a Yuhuki Então são dois Titãs que eu gostaria de ganhar nesse super baú Então acho que é isso, gente Espero que vocês gostem da Gameplay Deixa aquele like, deslike, comento, compartilho E se inscreva no canal Valeu!